Oi pessoal, aqui é a Sol e hoje no canal a gente vai falar sobre fantasmas. Eles existem mesmo? Se você foi uma criança empática como eu, pode ser que você tenha visto além da realidade. E também se você sentiu muito medo, pode ser que você tenha bloqueado completamente essa visão. Mas afinal, por que falar sobre esse assunto e por que é tão importante? Quando eu era criança, eu via muito além da realidade. Eu acordava e via vultos, eu via vultos quando eu estava passeando pela casa, olhava para um quarto aberto. Eu sempre via coisas além do que realmente estava ali físico, além do que as coisas físicas. Mas meus pais sempre falavam, ai Marisol, não fica com medo, não é nada, essa é a sua imaginação. Então eu acho que eu fiz um pedido muito profundo para que aquilo não acontecesse mais e eu bloqueei a minha visão. E depois de um tempo, quando eu comecei a estudar Teta Healing, eu percebi que essa visão precisava ser aberta. Porque senão eu não ia ter contato com as facilidades que o mundo espiritual poderia me trazer. Quando a gente faz o curso de Teta Healing em DNA básico, a gente aprende que existem dois tipos de espíritos, vamos dizer assim, dois tipos de fantasmas. Eu falei fantasmas porque pode ser o termo que você está acostumado a usar, mas no Teta Healing a gente usa o termo espíritos errantes. O que são os espíritos errantes? Quando alguém morre aqui no plano físico, o espírito, a essência da pessoa, a energia essencial vai para um outro plano. Porque existem vários planos e esse plano terrestre é um dos planos que a gente habita. Segundo Teta Healing, esse seria o terceiro plano da existência. Então quando alguém deixa o corpo aqui, quando alguém passa dessa para uma outra, existe um portal de luz que se abre. E esse portal faz com que essa energia seja encaminhada para onde ela tem que ser encaminhada, para ela continuar evoluindo. Mas existe a lei do livre-arbítrio. E muitos espíritos, muitas almas que desencarnam, têm medo de fazer essa passagem, de ir para a luz, porque eles acham que é uma coisa muito desconhecida. Então eles ficam apegados aqui na matéria, coabitando, coexistindo em um espaço, espaço e tempo, que não é da mesma vibração deles. Então eles ficam presos aqui no plano da matéria, sendo que eles deveriam estar em outro plano. Isso faz com que eles se sintam um pouco perturbados e quem está perto deles também pode sentir essa energia, se tiver abertura para isso, se se permitir. Porque o espírito errante está atrás de luz, ele quer ficar na luz, porque por mais que ele tenha medo, ele sabe instintivamente que ele precisa daquela energia. Então como nós que estamos encarnados geramos muita luz, porque a gente está exatamente onde a gente precisava estar, esses espíritos, essas energias podem se acoplar no nosso sistema. E isso pode gerar confusão mental, você pode achar que você está pensando o que o espírito está pensando, você pode achar que o que você está sentindo é algo seu, mas na verdade é algo que ele está sentindo. E isso é muito sério, gente, porque a gente vive nesse mundo, imagina quantas almas desencarnadas que não foram para a luz estão presentes, e muitas vezes você nem se dá conta disso e acaba vivendo a sua vida completamente guiado por outras energias que não é a sua energia original. E no Teta Healing, no curso de DNA básico, a gente aprende como enviar essas almas, esses espíritos para a luz. Isso em um comando que a gente aprende é possível fazer, porque é uma ordem, é uma lei, né? Quando a gente está em contato com a criação divina e a gente ordena que esses espíritos sejam enviados para a luz, se abre um portal e assim acontece. Então, realmente é muito fantástico e além de ajudar você mesmo e ajudar o ambiente na sua volta, você também ajuda essas almas que estão aí com medo de irem para a luz. Esses são os espíritos errantes. No Teta Healing, a gente também fala sobre os espíritos caídos. E qual a diferença entre um espírito errante e um espírito caído? Bom, o espírito caído é aquele espírito que habita o quinto plano da existência, que é um plano de maior consciência espiritual, vamos dizer assim. São espíritos que estão além do tempo aqui da Terra. Então, eles conseguem ver o que foi, o que é, o que vai ser com muita facilidade. Então, no quinto plano de existência, e eu vou fazer um vídeo só sobre o quinto plano para vocês, a gente tem diversas escalas evolutivas, como se fossem diversos degraus. E os degraus mais baixos são os que têm menos luz. E esses espíritos habitam esses lugares de menos luz. São os espíritos que estão querendo manipular a consciência humana, porque eles acham realmente que eles criaram a humanidade. Em outras palavras, que nem a do Teta Healing, também são ditos como os arcondes, aqueles demônios, os espíritos negros, anjos que não estão na luz. Esses seres que realmente querem dominar a raça humana por algum motivo, ou porque sim, ou sei lá por quê. Mas isso não importa. O que importa é que assim é. E existe uma forma da gente realmente fazer com que eles estejam na luz. Que eles se encaminhem para a luz e parem de atormentar aqui a nossa energia. E os espíritos caídos, eles têm a capacidade de entrar dentro de um corpo humano, que são chamadas as possessões. E até, inclusive, a Igreja Católica, desde o início até os dias de hoje, faz os ditos exorcismos, que são com essas entidades que, quando possuem o corpo de alguém que está vulnerável, elas conseguem falar línguas que a pessoa não fala, elas sabem exatamente qual é o nome da pessoa e das pessoas que estão envolvidas. É um espírito que tem muita consciência. A consciência que eu digo é assim, consegue ver muito além do véu do tempo e do espaço. Consegue permear com uma visão bem ampla e clara tudo o que está, teoricamente, escondido pelas nossas limitações da visão aqui do terceiro plano. E esses espíritos, eles podem ser, obviamente, tirados através do exorcismo ou de outras técnicas, mas com o teta-healing, isso é feito como, assim, de uma maneira muito mais fácil. Inclusive, quando eu fui estudar em Valência, com a Havaiana, no ano passado, tinha na mesma classe um padre. E esse padre era um padre de exorcismo. E ele estava lá no curso, porque falou que ele tinha ouvido falar que com o teta-healing conseguia mandar os espíritos caídos para a luz como um flash. E ele foi testar e realmente funcionou. Então, ele estava lá se formando como instrutor para passar isso para os outros padres. Eu achei bem legal, bem interessante, porque a gente duvida, às vezes, das coisas que a gente não vê. Mas daí, quando alguém, com esse know-how de uma pessoa que dedica a vida a fazer exorcismo, está ali falando que realmente aquilo funciona desse jeito, você fala, uau, realmente, isso que eu percebo e que eu estou notando realmente é verdadeiro. Então, foi muito bonito a presença dele nesse curso. E foi uma coisa que todo mundo ficou comentando, assim, de como o teta-healing está expandindo e como é, na verdade, um conhecimento universal que está sendo dado para a gente de novo para poder lidar com essas energias mais densas de uma maneira mais prática, sem a barganha. Porque quando você faz as coisas a partir do sétimo plano, como no teta-healing, não tem barganha, não tem troca. Então, você simplesmente comanda que as coisas aconteçam no plano que você está, da maneira que você está coordenando, da maneira que você está ordenando. Então, isso simplesmente acontece. Agora, quando você faz as curas sem ser a partir do sétimo plano, você está se submetendo às leis dos outros planos. Então, você está se submetendo às leis dos espíritos, às leis do quinto plano, enfim, que são diversas e muitas vezes você não sabe quais são. Então, você fica mais vulnerável e esse processo pode demorar muito mais e demandar uma energia muito maior sua que, quando feito a partir do sétimo plano, não existe. Então, é muito importante que a gente entre em contato com isso, por mais que esse assunto pareça ser tenebroso, porque existem essas coisas que estão aí. Os espíritos caídos também fazem com que as pessoas criem vícios. Então, por trás das drogas, existem muitos espíritos caídos, porque eles ficam coordenando aquela energia da pessoa, eles ficam sugando a energia. Inclusive, quando um cliente chega para uma sessão de teta healing, você logo percebe se ele está com algum tipo de espírito no campo dele ou não. É uma vibração, você percebe essa energia. E com o teta, você aprende a tirar espíritos errantes, enviar eles para a luz. Os espíritos caídos também você aprende a retirar eles e enviar para a luz. Você também aprende a fazer isso com os ambientes, com a sua casa, com o seu carro, com o espaço que você está e que é seu por um tempo, um curto espaço de tempo, como um quarto de hotel. Enfim, é muito valioso a gente ter o nosso terceiro olho aberto, a gente poder fazer isso, porque quando a gente está conectado diretamente com a fonte, não tem medo. As coisas simplesmente são feitas para o bem maior e elas acontecem como realmente um passe de sede mágica. Então, o teta healing é muito eficiente para isso. E é importante abrir os nossos sentidos psíquicos para que a gente possa comunicar. Obviamente, se você está com a energia alta, se você está vibrando alto, esses seres não conseguem se aproximar de você. que são os espíritos errantes, ou os espíritos caídos, ou mesmo miasmas, que são energias mais densas, isso você bloqueia, não é compatível, porque a gente realmente é como um imã, a gente atrai aquilo que é compatível com a gente. Então, os pensamentos negativos, a densidade do corpo com comidas que não são boas, que não são orgânicas, sentimentos tóxicos, sentimentos ácidos, fazem com que a sua vibração caia e esses seres que deveriam estar em outro plano, que não pertencem a esse devido plano, se aproximem de você. Agora, obviamente, a gente está no mundo, a gente está sob influência de rádio, a gente está sob influência de TV, sei lá, eletromagnetismo, tudo isso faz com que a gente seja influenciado e se nutra de coisas que geralmente não fazem parte da nossa essência. Então, é natural que de vez em quando a sua energia baixe. Por isso que é importante, eu acho muito importante, ter essa ferramenta que é o Teta Healing, esse comando para que os espíritos errantes e caídos sejam enviados para a luz imediatamente. Mas, se você está com a sua energia alta, isso não vai acontecer com você. Então, é mais importante do que tudo, o mais importante é você manter a sua energia sempre alta, sempre vibrando alto. Mas, com essa ferramenta, você pode auxiliar tanto pessoas, quanto espaços, quanto você mesmo, quando você sentir que está sendo sugado ou sendo manipulado por uma energia que não é sua. Tá bom? Esse comando a gente aprende no curso de Teta Healing em DNA básico. Então, se você está afim de fazer esse curso, fica ligado que eu sempre dou ele na Escola Onda e vai ser um prazer receber vocês. Se você gostou do que eu falei aqui, deixa um joia, deixa um like aí, se inscreve no canal para você continuar recebendo as nossas news. É isso, até mais!